Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso pórtico aqui, o deslocamento de 14,61 milímetros, infelizmente esse deslocamento ainda está alto, quando a gente vem aqui para a norma, o que a norma nos diz aqui? Deslocamento horizontal, exceto para pontes volânticas siderúrgicas, L sobre 400, ali nós estamos com L, vamos até medir, vou ser até malandro aqui, vou medir daqui, até aqui, não pegou, dimensionamento de referência, vou medir dessa face, até essa face, 5.359, então ele fala L sobre 400, 5.359 dividido por 400, eu tenho deslocamento permitido de 13.39 milímetros, 13.39 milímetros, eu estou 1 milímetro acima do permitido, estamos 1 milímetro acima do permitido, só que aqui a gente já fez algumas alterações, nós baixamos para 5 metros, diminuímos aqui para 4,5 metros, e eu não fiquei contente com isso, o projeto inicial é 6 mil metros, então vou fazer essa alteração aqui, vou voltar ele para 6 mil, eu vou voltar esse cara aqui para 5 mil, mesmo não querendo, mas vamos manter o projeto original, o dinheiro não é nosso mesmo, é só uma simulação, né, e se o projeto tem que ter essas especificações aí, vamos fazer ele passar dentro dessas especificações, beleza, nem que fique o quanto mais caro, é, a título de curiosidade, fui buscar uma outra referência, é, porque eu achei esse da norma aqui muito pouco, né, e se você dá uma lida na norma aqui, ó, ela tem alguns apêndices aqui embaixo, ó, no caso de ponte rolântica siderúrgica, o deslocamento também não pode ser superior a 50 milímetros, o diferencial do deslocamento horizontal entre os pilares do porte que suportam a viga de rolamento não pode superar 15 milímetros, então imagina você ter uma ponte rolante aí de 40 metros, e você ter um deslocamento de 50 milímetros, é muito pouco, a tensão não é o fator limitante nesse projeto, é o deslocamento, combater o deslocamento é complicado, você encarece demais, 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 eu arrisco a dizer que pouca gente leva a critério do deslocamento, eu arrisco a dizer isso aí, mas aqui nós vamos levar a critério, porque se der algum problema, a culpa é nossa, né, então eu vou rodar aqui em malha e execução, pra mim ver aqui onde eu vou ter que mexer mais, provavelmente eu vou dar uma mexida nessa viga aqui, ó, eu vou pausar aqui rapidinho, assim que concluir eu retorno. Então aqui calculamos aqui o novo deslocamento, né, 21 milímetros, vou vir aqui em montagem, esboço, dimensão inteligente, vou pegar aqui, só a título de curiosidade pessoal, é 5.859, nós não somos obrigados a seguir a norma, tá, nós não somos obrigados a seguir a norma, porém se der algum problema, você é responsabilizado por não ter seguido a norma, não sou obrigado a se basear na norma brasileira, a gente pode seguir a norma europeia, a norma americana, você tem que ter algum embasamento, assim, pra quando se der algum problema você ter respaldo, né, você fala, ah, eu vou deixar com 30 milímetros aqui, e depois deu problema, a culpa é sua, porque a norma tá falando ali que não pode e você deixou. Então, eu vou pegar esse 5.859 e dividir por 400. Eu tenho aí uma tolerância de 14,64 milímetros. Eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei um livro de estruturas de máquinas de elevação. Esse aqui é um livro antigo, então ele tá um pouco desatualizado. E olha o que ele fala aqui, ó, deflexão da estrutura. De acordo com as especificações técnicas, a deflexão das estruturas do guindaste em balanço, no máximo o alcance não deve exceder 1 sobre 300, que seria 5.589, 5.859 dividido por 300, que nos daria 19,53 milímetros. Tá sendo conservador aqui, ó. Esse livro, ele tá desatualizado, mas eu vou seguir esse livro aqui, ó. E sobre 300. Porque senão, eu vou ter que mexer um monte ali na... na... na geometria. E aqui, o meu próximo passo vai ser o que aqui agora? Alterar esse cara aqui, ó. Então, aqui... nós estamos com uma W. W, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Ela é uma W, 460 por 68. Vamos ver aqui, ó. W, 460 por 68. Ela tem 459. Por uns... por 154. Por 9 de... Ó, a diferença de inércia aqui não é muito. Só pra 33. Eu vou tentar mudar só isso aqui, ó. Vou aumentar a aba lá, então, pra... Subir pra essa de 74, aqui, ó. Isso aqui é... Tf... 460 por 74. Então, ele baixa pra 14,5. A espessura da mesa. Baixa pra 9,0. A espessura da alma. Porém, a espessura da... A altura da viga. A espessura... A largura da mesa. Sobe pra 190. É isso. É, a altura aqui é praticamente a mesma coisa, ó. 2 milímetros mais baixa até. Vamos ver se tem alguma alteração significativa. Que a inércia aqui, ó. Tá aumentando bem, ó. 3.500 mais ou menos. Porém, aqui... Aqui teria uma inércia boa aqui, ó. Essa W, 530 por 72. 39 mil. Aqui já tá com 34. Ó, essa W, 530 por 82. Vamos ver como que fica. Essa 460 por 74. Mas essa por 82, aqui eu vou aumentar... 14 quilos por metro. Tô com 10 metros. 5 metros. 70 quilos. Vou aumentar 70 quilos na inércia. Deixa eu ver essa de... Essa de 74, aqui que tem 40. 40 mil. Pra economizar o nosso tempo aqui. Que a gente já perdeu bastante. Eu já vou direto nessa de... 72 quilos aqui, ó. 39. Eu vou tá aumentando de 68 pra 72. 4 quilos, ó. Então, aqui ela tem 524. 524. 524. 207. 9. E 10,9. 56. É, a de baixo, eu já tá bem melhor. Eu vou na de baixo mesmo, pessoal. É o quanto a espessura da mesa aqui. então vamos ficar com 529 por 1,66 529 1,66 9,7 e 13,6 então vamos lá aqui vai ficar 1,66 aqui vamos ficar com 529 menos 13,6 aí esse cara aqui agora vou diminuir ele para 930 e eu sei que daqui que é 20 então eu tenho que aumentar 28,2 mais a ESC aqui 930 mais 28,2 443 sabe que aqui é 1515,4 1515,4 editar as boas que amarrou aqui deixa eu fechar o cara de baixo que está amarrado por causa desse cara aqui tá amarrado aqui deixa eu editar esses boas vou tirar esse cara vou colocar esse ponto deixa eu achar o ponto aqui vou colocar uma linha de centro aqui conecta com esse ponto vem aqui e coloca ela vertical pronto tá amarrado então melhoramos aí a nossa viga aumentamos a inércia dela agora é a gente descobrir lá se vai ter um efeito significativo aqui né eu tenho que aumentar a espessura tudo que é 9,1 aqui vai subir para 9,7 seleciona editar definição 9,7 e o que é 15 a gente vai subir para 13 vai baixar para 13,6 clica com o direito clica com o direito editar definição 13,6 e esse cara que está com 9 e esse cara que está com 9 editar definição 13,6 então vamos aí vamos salvar vou criar a malha e execução novamente ele vai começar aqui vou dar uma pausada assim que que concluir eu retorno beleza acabou de rodar aqui a análise essas análises que estão rodando bem rápido mensagem do software 2 minutos eu vou vir aqui agora em deslocamento 20 milímetros deixa eu ver aqui deslocamento do tubo 8 milímetros está deslocando está pegando aqui já com 6 quase 14 se eu conseguir conter ali um pouquinho no tubo eu já estou com o tubo aqui gigante para vocês verem olha que novela que é para conter o deslocamento vou vir aqui no meu histórico eu já estou com o tubo de 24 polegadas no 3 quarto não não é 24 é 26 polegadas já está no máximo desse tubo já não vou aumentar o tubo não 26 polegadas já é o máximo dele aqui 19,05 26 polegadas 19,05 sem aumentar a inércia a inércia do tubo vamos pensar aqui já aumentei a inércia da viga 20 milímetros pela norma a gente teria que ter um deslocamento de 14,64 e pela literatura 19,53 aonde eu mexo aqui agora para acontecer esse deslocamento porque o tubo eu já eu já aumentei bem ele nós já aumentamos bem o tubo 26 polegadas 19,05 uma opção uma opção seria esse cara aqui 28 polegadas 711 de 30 esses tubos maior aqui é tudo na 19,05 vou subir o tubo deixa eu ver para mim mexer na viga o que tanto eu tenho que mudar para mexer na viga eu estou com 530 por 74 aqui seria 28 209 9,5 e 13,5 será que vai adiantar com 20 milímetros essa vai ser a última alteração que eu vou fazer na geometria se não conter não vai ter o que fazer ou diminuir o tamanho ou baixa carga então vamos lá 515 então seria 528 menos 13,3 14,7 aqui 14,7 porém vou aumentar para 209 a mesa a mesa aumenta significativamente deixa eu ver se aqui eu tive uma mudança 20,7 aumentar 7 aumentar 7 aumentar esse cara aqui ele não tinha aumentado para 209 agora mexendo as espessuras o que for 9,7 ele vai baixar para 9,5 seleciona clica para o direito 9,5 o que for 13,6 vai baixar para 13,3 clica com o direito editar definição 13,3 eu vou salvar eu vou salvar eu vou virar aqui em opa como teve alteração na geometria malha e execução vai demorar um pouquinho uns 2, 3 minutos assim que tiver concluído eu volto então concluímos aqui nossa rodada vamos ver se melhorou um pouco do deslocamento quase nada 19,91 19,909 19,909 deixa eu vir aqui sonda esse nó aqui ele deslocou 19,2 19,2 está dentro do que a literatura estipula seria 19,53 olha o que ela fala a deflicção das estruturas do gasto em balanço no máximo alcance não deve ceder 1 sobre 300 que seria na norma aqui não pode esperar é pessoal não tem o que fazer teria que mexer novamente no tubo subir ele para 711 de diâmetro é o senhor de um tubo senhor de um tubo para conseguir ficar próximo do L sobre 400 que é 14,64 ou baixar baixar a carga mexer na geometria e aqui nós aumentamos a inércia e praticamente mudou só um milímetro por conta do tubo se eu aumentar o tubo aqui vou ter que aumentar um pouco a base de 28 polegadas 711,2 vamos ver aqui na base vou editar recursos editar esboço editar esboço 711,2 aqui eu vou subir para 1100 e aqui também para 1100 711,2 menos 660,4 711,2 aqui eu teria que aumentar mais 25,4 será que é isso? vamos ver deixa eu melhorar aqui ah eu amentei o furo aqui 711,2 agora ficou bom aqui é 110 então mais uma vez nós mexemos no nosso tubo senhor do tubo senhor do tubo então aqui eu vou tá rodando novamente a análise se Deus quiser pela última vez mas esse aqui é para vocês verem como é que é o dimensionamento prático ele não tem o que fazer eu peguei a geometria do 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 graficad que dizia eu vou suportar 3 toneladas mas não tá dentro da norma por conta da grande deflexão eu tenho que enquadrar ele na norma é incrível que pareça os mancal tá passando tranquilo então vamos lá para mais uma rodada fica aqui em malha e execução o diâmetro do tubo se mantém o mesmo não tem tubo não tem tubo nesse diâmetro maior que 19,05 de espessura 3,4 eu vou estar pausando assim que concluir o retorno rodamos aqui mais uma vez 17,98 então aqui pessoal nós estamos entre o que a norma pede e o que a literatura pede como eu tive um aumento ali no isso aqui eu estou pegando da extremidade 5.934,6 5.934,6 dividido por 400 a norma 14,83 5.934,6 dividido por 300 literatura 19,78 o nosso cálculo 17,98 porém eu coloquei uma conexão rígida aqui né e isso eu vou alterar depois eu vou colocar uma cantoneira aqui e a cantoneira ela vai defletir um pouco então é provável que ele fica dentro desses 19 aí vou tirar aí um milímetro de deflexão com a cantoneira mas é isso aí eu não vou mexer mais o tubo está com 7,44 17,98 deixa eu vir aqui na sonda porque o que considera é o deslocamento da ponta 17,36 na ponta vai ficar um pouco pesada né mais de mil quilos bem mais de mil quilos só esse tubo aqui é 5,80 82 vezes 5 dá 410 quilos é, vai dar uns deixa eu ver o tubo aqui é o peso dele quilo por metro peso por metro eu peguei um 4 polegadas apesar que eu tenho outros outros modelos de tubo aqui tubos não é schedule mas você vai até 244 344 é pouco é pouco e aí e aí e aí e aí e aí e aí o tubo pesa 2 mil quilos eu estipulo aí que esse projeto vai pesar dos 2700 quilos é quase um pra um para erguer três toneladas eu preciso de três toneladas quase um pra um jogar aí por cima e 10 10 quilos 30 mil reais nos anos projetos baixíssimo corte isso colocar o nosso limite que é 180 estamos usando o material a 36 aqui ele já pesou um pouco mais vou fazer a estrutura um pouco robusta para segurando ele e aí a nossa ponta de eixo que nós vamos utilizar um aço especial né 43 40 com tratamento térmico é isso aí aí eu vou na próxima aula eu vou colocar a cantoneira aqui eu vou mexer nesse fixador vou colocar cantoneira e rodar também análise completa que seria essa aqui né a geometria não vou mexer mais essa aqui é minha proposta é preciso levar em consideração que tem 5 metros baixar 17 milímetros em 5 metros é muito pouco muito pouco mesmo está ótimo desse jeito aqui é o operador não vai ter nenhum desconforto visual né porque gera um pouco de trauma e nem o cara tá agora vai operar isso aqui ele ele vê a viga defletindo às vezes não tem conhecimento de engenharia ele acha que o equipamento atendendo a falhar né apesar que isso aqui sendo equipamento de três toneladas dependendo da indústria como ele está com o fator de segurança aqui alto né é eu digo atenção mas o eixo que vai estar alto para segurar os caras se tiver carga com mais de 3 mil quilômetros para coloque não tá nem aí não se mostrar lá eles estão nem vendo é isso aí na próxima aula a gente volta dando sequência em nosso treinamento valeu forte abraço aí